Vem, pode vir, monstro. Vem comigo, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Ô, cachorro. Quer aparecer no vídeo? Você quer aparecer no vídeo? Deixa eu aparecer no vídeo. Vai, mamãe. Fala, galera. Beleza? Aqui, quem fala é o Sonec. E dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Galera, um vídeo diferente aqui hoje. Hoje eu vim copiar a fábrica de monstros e eu não quero nem saber. Ladrão. Mentira, 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 galera. É que vocês estão me pedindo muito. Soneca, qual é a sua receita? Soneca, eu quero ficar forte aqui em você. Moleque, eu pareço uma lombriga, eu pareço um alien. O título desse vídeo é alien. Por quê? O nego vai falar, Soneca, você tá se achando tão forte assim que você nem é considerado ser humano? Não, moleque. É que eu pareço uma lombriga, bolante mesmo. Não sei o que vocês acham que eu sou forte. Porque, tipo assim, tá bom que eu tô com... Tô com... Ó. Tô com um cutzinho maneiro, tá ligado? Ai, que delícia. Falta tamanho. Preciso carvar, preciso carvar, galera. Enfim, hoje eu vim passar uma receita pra vocês que eu aprendi essa semana, por incrível que pareça. É... Eu tô comendo todos os dias no café da manhã. Não é algo muito complexo, não é nada de bodybuilder. Eu nem sei se bodybuilder come essas porra, mas enfim. Isso aqui tá me dando resultado, tá ligado? É muito bom pro café da manhã porque tem proteína pra caralho e carboidrato. Então de manhã você precisa de proteína e carboidrato. Vamos lá. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal que chegando a 80 mil inscritos eu vou fazer algum desafio. Eu vou pintar o cabelo. A galera tá mandando eu raspar a cabeça. Vocês sabem que isso não vai acontecer, mano. Não vai, não tem como eu raspar a cabeça que eu vou ficar muito feio. Aí mesmo que eu vou parecer um alien, viado. Mas eu posso pintar o cabelo ou sei lá, whatever. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer quando eu chegar a 80 mil inscritos. E chegando a 100 mil inscritos vai ter a festa mais esperada que vocês já sabem, né? Aqui em Las Vegas eu vou fazer uma festa insana. Então se você estiver aqui nos Estados Unidos por não bater 100 mil, você pode vir pra cá. Queria mandar um salve pra todos os membros do canal. Vocês são foda. A gente tem grupo no WhatsApp. Eu falo todo dia com eles. Então se você quiser ser parte aqui do canal, parte da família, parte do clã. Tem até mulher já, mano. Já tem até mulher no grupo, no bagulho, velho. Vai ter atenção. A família tá crescendo. Se você quiser vir pra família e quiser fazer parte aqui do canal, ser membro também, do lado de subscriber vai ter um botãozinho inscrito. Seja membro, só você clicar lá e ver todos os benefícios, beleza? Eu não sei se dá pra ver os ingredientes daí. Acho que agora deve estar pegando. Aqui, galera. Banana. Vamos usar duas... Mano, receita... Receita simples, né? Simples, simples. Então você vai ver aqui, mano, qualquer um pode... Na verdade, nem tem coisa direito. Só tem duas bananas. Margarina, um pouquinho de manteiga ou margarina. Whatever. Light. Quatro ovos. Olha como é que a receita é fácil. Quatro ovos, dois ovos, margarina e whey. Wheyzinho da Optimum, porque aqui a gente tá nos Estados Unidos, tá ligado? Então, a gente tem que ter tudo do bom e do melhor. Então, galera, é o seguinte. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro, a gente vai pegar a banana e vai abri-la aqui, ó. A gente vai abrir a banana e vai jogar nesse recipiente aqui, ó. Tá? Num potinho, tá? Se tu quiser muita quantidade... Ó, se tu quiser pouca quantidade, pequena quantidade, você pode botar uma banana, dois ovos e um scoop de whey ou metade de um scoop de whey, tá? Então, eu vou fazer com duas bananas que eu quero crescer, quero carrabar, bagulho é louco. É, então vamos lá. Duas bananas, você vai e picota a banana, esmaga ela com qualquer coisa. Se tu tiver aquele trituradorzinho, tá ligado? Que ela põe assim, é melhor. O Brasil tem essa merda e eu não tenho, velho. Meu Deus do céu. Vamos aí. Vamos lá. Ó, isso aqui é bom até pra tu treinar. Pronto, galerinha. Triturou a banana aqui, ó. Como vocês podem ver, tá bem trituradinha. Não muito, mas foi o que deu pra fazer. Tritura ela aqui. A gente vai e vai jogar os ovos aqui dentro, ó. Vamos lá. Um. Vou pegar um. O ovo todo, tá, galera? Pelo menos aqui a gente não é bodybuilder, não é nada. Não compete, não faz essas porra. Então não precisa tirar só a clara, só joga clara, não sei o que, a gema, não sei o que, mimimi, mimimi. Pô, comigo não tem essa não, tá ligado? Eu não compito, não faço nada. Eu só cresci no bagulho. Eu jogo a porra toda merda. Vou falar sério aqui pra vocês. Moleque, vocês vão viciar nessa porra, moleque. A gente come todo dia e não joga. Não sei quem inventou essa receita não, mas enfim. A galera da JJ começou a fazer, eu falei que porra de receita é essa? Vamos gravar pra galera, pode? Galera, pode, mano. Beleza, então você jogou os 4 ovos aqui Você vai dar uma triturada também Olha Vou vomitar Galera, a aparência é o de menos O gosto é muito bom Você pensa no gosto Eu fico até feliz de novo Porque é bom pra caralho Triturou o bagulho Triturou o ovo junto com a banana Você vai e vai jogar Um scoop de whey ou dois Eu vou jogar dois Porque nós é o que? Nós é ali Nós é metade lagartixa, metade guaxinim Então, dois Caralho, dois é muito Um e meio É dois, eu quero que se foda Porra, ele vai ficar louco Aí, ó Como é que tá ficando Nossa Nossa, aqui é muito bom Mano, esse wheyzinho aqui Não, sério Agora eu vou fazer uma propaganda Eu não tô ganhando nada Da Gold Standard Da On, né Da Optimum Mas Optimum Mas esse sabor aqui Desse whey Cadê o sabor? Aqui Delicious strawberry Cadê? Aqui Moleque Esse whey É muito gostoso Eu não sei como é que eles fizeram isso aqui não Mas é muito Muito, muito gostoso Mano, só Vou comprar dele agora Primeira vez que eu comprei Muito bom Tá, agora você Você meio que esmaga o whey Junto com O ovo E o E o Ficou uma massa meio estranha É assim mesmo Mas beleza Ó, vamos lá Vamos passar pra panela logo então Vamos lá Panelinha aqui Padrão Vou botar um pouquinho de manteiga Tá Espatulazinha que você vai precisar Tá Vai botar um pouquinho de manteiga Pode ser esse aqui Só pra não grudar Faz a panqueca toda bonitinha E começa a catetar Eu não sei fazer aquela porra que joga pra cá E joga pra lá Minha panqueca vai sair toda torta Tá ligado Mas Eu quero que se explodem É só botar a manteiguinha aqui Ó Manteiga ou margarina Deixar ela Como é que se fala? Evaporar, dissolver, sei lá Joga Aqui nossa maçaroquinha Tudo que eu falei Aqui dentro E espera E Isso é isso Vai virando ela E vai ficar pronto E eu vou mostrar pra vocês Só pra o vídeo não ficar muito longo E vocês não precisam ver esse processo Tá ligado? É só botar ali e acabou E estamos de volta aqui galera Seguinte Já está pronta Olha só Já vou avisando pra vocês aqui Que o bagulho tá gostoso Já provei aqui Vou mostrar aqui pra vocês Às vezes Vira panqueca Tá ligado? Formato de panqueca Quando eu tô com o sapo De cortar bonitinho E virar bonitinho E às vezes Vira patê Tá ligado? Vira tipo um patê Que é agora Que não deu certo as viradas Eu fui e fiquei puto E comecei a triturar a porra toda E ficou assim Mas moleque Tá Muito gostoso A hora que todo mundo gosta, né? Vou até pegar um garfinho aqui Galera, é o seguinte Essa receita aqui É o seguinte Se você quiser carbar mais Assim como eu Eu vou fazer mais um pãozinho Tá ligado? Vou até botar Não é Não tem nada a ver com essa receita aqui Mas se você quiser carbar pra caralho Que eu tô cico, tá ligado? Olha só Eu tô muito cico Então eu quero carbar pra ficar grande Tá ligado? Então isso aqui é bom Já tem um carbozinho legal Mas se você quiser carbar mais ainda No café da manhã Que assim como eu Eu como isso aqui Essa maçaroca gigante aqui E mais um pão Tá ligado? Pão com manteiguinha Às vezes uma torradinha Então se você preferir Whatever Mas se você é gordinho Não quer carbar muito Isso aqui Tá perfeito Proteina pra caralho De manhã Tem carbo também Vai te dar energia Muito bom Beleza? Vamos provar Que o bagulho tá com uma cara Eu já provei Tá muito gostoso Mano, isso aqui Vocês vão viciar Isso aqui Você não tá entendendo Não é um bagulho gostoso Vocês vão viciar Pode fazer em casa Confia em mim Porra! Que gostoso! Meu Deus! Não, é que eu sou chefe Sério, eu devia ir pro Aquele house kitchen Na moral Carlota! Vem provar essa porra aqui Ó! Ô, Carlota! Chama o sócio também Chamar os moleques Pra provar isso aqui Porque eles já comem todo dia Mas hoje tá com Hoje tá especial Acho que é porque Eu botei dois Scoop de Whey Geralmente eu boto um Tá ligado? Ficou melhor ainda, mano Porque o Tá com gostinho de morango Nossa, aqui tá delicioso Ah, o cachorro vem junto Olha lá Vem provar isso aqui, Carlota Que isso aqui tá Meu Deus, tá genial Mostra aqui pra galera Se tiver ruim, faz o que ele corta Se tiver faz ruim Se tiver ruim Eu dou meu cu pra tu agora Olha aí Vê se tá gostosinho Porra! E aí? E aí? Fala pra mim ali, cara É que tá bom pra caralho Acho que foi Acho que eu botei dois Scoop de Whey Geralmente é um É que tá com gostinho de morango Do caralho Cara, eu tô bom pra porra Vamos pra caralho Eu não sou O sócio! Let's say, vem provar essa porra de frio Fio da puta Eu não vou falar mais nada Eu quero que vocês experimentem isso na casa de vocês Pode confiar É simples Dois bananas Dois scoops de Whey E quatro ovos E um pouquinho de margarina ou manteiga É só isso Deixa lá Tritura Faz panqueca Faz o que você quiser É só isso É simples É rápido Não precisa de muita coisa A veia da puta que pariu E sal do Himalaia Essas porra toda Não Isso aqui é simples Tá ligado? Tá diferenciado hoje Isso aqui? Tá diferenciado O que que tu fez? Prova, bebê Tu botou meu melozinho? Prova Pior que não Caralho Se ficar melhor aí na receita A gente vai inventando A gente vai inventando a receita agora Então já chega contribuindo Então já é, velho Aí, mais um ingrediente Vamos ver se tá aprovado Vamos ver, calma Por enquanto tá gostoso pra caralho Vamos botar um pouquinho de mel O que vocês estão vendo aqui Um pouquinho de mel aqui na pontinha Porque se for ruim Já vou matar o sócio Mas não tem cara Pra ser ruim não Ah, papai, né? Deixa eu ver Com o melzinho, galera Meu Deus Mais um ingrediente pra receita Vamos ver? Nó E esse, velho Tá fazendo o quadro mais você? Caralho Ficou melhor mesmo, velho Papai, né? Caralho Aí, galera No meio do vídeo A gente acrescenta Ele vai falar Que porra é essa? Aí, galera Melzinho, ó Ingrediente secreto do sócio Pra vocês Caralho, aí Mete aí Meco, eu botei dois scoops de ovo Ficou muito gostinho de morango Meteu dois Quantos ovos? Cinco? Quatro Quatro? Ficou muito bom A galera até sabe A receita Aí, a gente não come essa porra todo dia? Todo dia Todo dia, moleque A gente tá viciado, galera Pode confiar na calca Meco, vocês vão gostar Tá gostoso pra caralho Vou te falar Com esse cheiro mais de morango Tá gostoso Ficou gostoso Alcarloca também Ele falou Caralho, é esse que a gente faz todo dia? Caralho Falei, não Ai, gente Que improvisa, tá ligado? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Sério mesmo Pode confiar na calca Se você gostou desse formato de vídeo É diferente Eu vou falar Se você nunca trouxe Alien na cozinha Eu vou falar Meu irmão Aqui nesse canal A gente inova de tudo Tá ligado? É vídeo dia sim Dia não Vai ter Tem pegadinha Tem monstro na cozinha Não, que é do fábrica de molho Tem alien na cozinha aqui, né? Nós temos o nosso louro José, né? Tá aqui, ó Olha É o louro José Olha, velho, olha Olha nosso louro José Ai, mamãe Você quer um pouquinho de comida também? Você não pode Senão você morre, né? Com tanta proteína lá A cara dele Ai, mamãe Bom, galera Então se você gostou desse formato de vídeo Se você quiser mais Alien na cozinha Vale a receita maluca Que a gente faz aqui na JJ Deixa seu like Explode seu like Se inscreva no canal Chama seus amigos Pra se inscrever no canal também Pra gente bater aí a meta de 80 mil E fazer alguma coisa legal aí Que eu vou pintar o cabelo Sei lá Fazer alguma coisa de 80k Pra comemorar os 80 mil 100 mil vai ter a festa Espero vocês Depois de amanhã Com mais um vídeo inédito aqui no canal Um mesmo abraço E tchau Aú 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 Aú